O acidente aconteceu na PI-113, na altura do quilômetro 12, já próximo à cidade de José de Freitas. Uma colisão frontal entre dois veículos acabou deixando duas pessoas mortas e outras seis feridas, entre elas, três crianças. A motorista deste carro vermelho morreu e uma passageira desta caminhonete também veio a óbito. As duas mortes aconteceram no local do acidente. Os feridos foram levados de ambulância para o Hospital de Urgência de Teresina. A motorista deste carro foi identificada por Fabiola, de 27 anos de idade. Aqui dentro existiam também três crianças, duas filhas dela, uma de cinco anos de idade e uma bebê, de apenas um ano e três meses. A terceira criança era um garoto de apenas oito anos de idade, que era sobrinho da motorista do veículo. Nós chegamos aqui, encontramos em colisão com dois veículos, uma picape e um Prisma, uma picape Hilux e um Prisma. Todos já tinham sido retirados dos seus respectivos veículos, pelos populares, menos a motorista do Prisma. A informação que se tem de alguns populares é que ela não teria entrado em óbito por conta da colisão, sim, depois que o acidente aconteceu. Tem essa informação confirmada, comandante? Não, não tem essa informação confirmada de forma alguma, porque nós chegamos e já estava em óbito. Porque quando nós recebemos a mensagem, a informação do bombeiro, deslocamos de imediato para cá. Ao longo da PI-113, radares para controlar a velocidade dos veículos foram instalados. As causas deste acidente serão investigadas. Tchau, gente. Obrigado.